o salve salve família beleza tudo bem com vocês mapontes aqui na área mano chegando para trazer mais um videozão e é de free fire galera eu sei que eu tô devendo aí mano eu sei que tem uns dias aí que eu não posto vídeo de free fire tô trazendo os outros vídeos outros conteúdos galera é porque o free fire não tá dando tanta visualização assim no meu canal mano então eu preciso de visualização então se você tá assistindo esse vídeo já compartilha esse vídeo antes de você até mesmo clicar no like já clique em compartilhar joga lá no grupo do whatsapp joga no facebook para dar essa força pra gente belezinha galerinha tô de live tô fazendo live na tweet na trovo e no canal secundário do youtube tá os links aí na descrição segue a gente que todo dia eu tô fazendo live mano até mesmo com problema na coluna que eu tô agora que eu mal tô aguentando ficar muito tempo em pé sentar o centro sentei acabou mas também para levantar depois de dar um trabalhão mas aí estamos aí então já deixa aquele like são compartilha live se não foi escrito se inscreve e ativa notificação e bora só para o vídeo mano vamos tentar aqui é primeiro né cada aqui o três aqui do like aqui ó olha só bem-vindo já deixa o like me dá só clica aí ó inscrever-se ali tá e depois clica no like zão aí ou clica primeiro no like depois se inscrever beleza vamos lá vamos entrar aqui galerinha vamos ver o que que tem de novidade tem muita coisa bacana chegou aqui chegou essa skin do rio agora já disponível para todo mundo que a galera não manda primeiro para os influenciadores né para a gente ver como é que funciona e tal e depois que vem e chegou também um novo personagem e a gente vai estar pegando um novo personagem aqui a partida mostrando como é que funciona o novo personagem se ele tá pelo ou não vai estar na live então os links das live tá embaixo de preferência cara passa na trovo mano a trovo ela é muito top para a galera que curte free fire beleza então passa lá o link tá aí na descrição bora que bora free fire começa hoje como eu tô gravando esse vídeo por volta da meia-noite ainda não tá disponível para pegar ó tá vendo ainda não dá só vai dar para pegar as três horas da manhã né ou quatro horas aqui na minha cidade três horas do horário de brasília então ainda não dá de pegar essa aqui beleza já a torre de tokens já chegou tá aqui tá olha lá são cinco estrelas que você tem que conseguir lembrando que no meu caso da minha conta sempre quando eu giro no começo do evento eu tenho mais chance de pegar quando eu deixo para depois eu não consigo tem algumas pessoas como meu amigo kelvin que sempre tá no meu vídeo aí que eu comenta aí ele falou que no dele foi o contrário ele deixou para pegar depois e conseguiu pegar mais fácil do que eu vou seguir gerando no começo eu como sou desse jeito eu vou tentar aqui vamos ver quais os problemas que tem aqui o principal a gente sabe que é skin para quem tem conta gemada que nem é o meu caso aqui ó é meio inviável até tentar jogar aqui porque vai cair muita coisa que eu já tenho sem contar isso aqui mano que isso aqui cara do seu não sei que a garena tem mano depois essas paradas aqui né tu concorda dá dá like aí no vídeo vamos lá então vamos já tentar pegar aqui eu tô com 670 diamantes para tentar pegar essa skin do rio não é bonita mas vai se tornar raro agora o freud's mano é você gastar aqui vamos porque eu consigo pegar com 600 menos mal 20 reais agora o cara gastar aqui mil e poucos diamantes 2000 diamantes para tentar pegar sua skin e no final das contas cara não pega e depois ela vem uma caixinha com toque aí o cara vai lá e pega com menos de 100 dimas com menos de mil dimas e a pessoa é mano é a garena vamos lá vamos tentar logo já cinco aqui vamos lá vamos ver se não veio nenhum toque vinho não veio nenhuma estrelinha daquela ali do canto então já foi embora aqui para o saco 35 diamante já foi embora como mais 35 ó veio um toque em vinho uma estrelinha beleza só preciso agora de quatro ó veio uma tudo daqui já tem que merda vai que merda que merda hora lá vamos mais uma e vamos ver vai ser cedo de mãe mano eu digo que não vem mano vai ser vai ser vinte reais jogado no lixo aí então mano deixa like aí ver se você quiser que tá foi bora lá não veio de novo mano lá tem nada nada já foi embora sem diamante 170 diamante já foi embora além mais nada eita mas tem de mãe indo para o saco 200 de imã já só veio um um toque nenhuma bosta de uma caixa aqui caixa itens da praia lá mas tem que mas indo para o saco caixinha do alfabeto já tenho todas as letras já ferrou tudo vamos ver mais é mais uma estrela animar né para o cara não desistir fala não agora eu coloco aqui aí ó seja eu gastei 600 diamante duas estrelas ou seja vamos supor que vier mais duas estrelas e mais 600 e mais 300 diamante tá ligado então ou seja vai ser mil e duzentos diamante para pegar essa esquina aí porque agora não vem essa também não vai vir eu acho que agora vai vir a outra estrela só na no próximo giro acho que vem uma estrela vamos ver nesse giro aqui acho que vem uma estrela quer ver se não for nesse é no próximo vamos ver não veio não eu acho que nem no próximo em cara lá sei não sei não vem não já era eu nem nem perco tempo de girar nesse de um mano que de uma que não vem mesmo é é filhão o abençoado olá nada 20 reais tá nada agora que não vem mesmo não tem nenhuma possibilidade possibilidade de vim agora em duas caixas vim três estrelas quatro estrelas precisaria não vem não e aí já era maluco já é elvis a garena abençoada e ela nada e o último giro e agora que não vem mesmo nem o emote nem o os trenzinho pronto beleza maravilha então consegui isso aqui que que porra é essa aqui a granada raduque putz grila tá bom e sim do pet que eu já tem que vai virar estilhaço e cibermética não acho que eu não tenho essa aqui não tá que seja então faltou agora mais três estrelas e aí tem a potência negócio aqui de girar aqui ó ok ó comprado 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 beleza vamos aqui então seleção rápida consegui 27 giros vamos lá mandar os 27 giros vamos ver que vai dar uma estrela eu não quero estrela cara eu quero trem outra estrela nada lá mas oito giro que vem agora o a o emote não vem esse daí é que não vem mesmo nem nada que eu queria e mais três giro e nada comprado 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 e mais seis giro e mais nada eita garena pelona tá aí consegui uma pedra da evolução só faltou duas tem 1200 de uma mesmo velho não tem chora 1200 de uma para você conseguir pegar essa esquema menos que isso ela não vem cara se vier mano o cara é muito soltudo velho aqui não tem nada beleza aqui já viu que não tá fácil deixa eu pegar já o novo personagem logo aqui pegar aqui o avatar dele pacote eu vou abrir ainda não e vou pegar o personagem o pacote o personagem na recarga de 600 dimas já vou equipar ele loja do desejo mas olha aí ó como eu vacilei mas não podia ter jogado aqui na loja do desejo 600 diamante era mais certeza pegar alguma coisa né ó agora tenho só oito dimas não dá de pegar nada aqui como é que vai dar de pegar depois que eu já vou ver que a loja do desejo a partir de nove dimas desconto real essa essa WM feia que dói eu acho que aqui eu tenho três dimas aqui ó exatamente aí vai dar de jogar um lá na roda do desejo a loja do desejo cada aqui ó e vamos pegar aqui mas aqui provavelmente vai vir o que vai vir ou isso ou isso mano mas eu acho que vai vir é isso vai vir uma das caixas mano é uma das caixas sendo que esses quatro itens de baixo aqui eu já tenho falei que era uma das caixas é a arena muito bem o que que é isso aqui e ao relatório da denúncia vamos lá então com 620 dimas o que que eu ganhei eu ganhei o personagem é uma caixa dessa aqui que vai vir token e que veio assim que eu eu já tenho não não tinha que da hora não tá ganhei uma cara mas esse foi do outro treinar o pacote aqui de boas vamos abrir aqui o pacote desse trem equipar já outros uma pedra isso aqui isso aqui o resto foi tudo coisa que eu já tinha mano então é isso mano e vamos já upar aqui o personagem ou já ele no máximo logo logo no máximo mas aqui a gente tem né né para o qual o personagem no máximo já tá no máximo Beleza vamos abrir as habilidades aqui e todas as habilidades pronta vamos ver agora aqui vamos colocar então agora mano o pacote vamos com ele junto com claro né mano não tem como escudo não tá habilidade dele velocidade de movimento aumentado em 15 por cento é preciso aumentar de 35 por cento ao atirar em movimento mano e parece ser bom cara gostei desse monte dele olha que é muito da hora velho e aí e aí e aí e aí a voz do cara é maluco da hora né um pouco que velocidade aumentada e dano aumentado então tem que ser com raiato né velho e cadê o raiato aqui ó e para furar o colete bem rapidinho e e já que ele tem velocidade aumentada em movimento e vamos pegar a galera comenta aí qual que seria uma boa é um bom lance para ele mas não colocar esse aqui ó a velocidade aumentada em 15 por cento e ao atirar em movimento mano e é isso aqui ela é um kitzinho rápido e dá uma cacetada aqui é o 10 quando perder e vamos por cima não comenta aí qual que você acha que é a melhor opção para ele tá beleza comenta aí aqui embaixo e agora mano eu vou para live testar então já clica no link Zinho aí embaixo para você ir para live e comenta aí se você conseguiu pegar mano aí é a skin do rio beleza então é isso claro eu tô ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo eu sou uma pontes fiquem todos com deus e eu fui E aí